A polícia de Itapetininga apreendeu um homem suspeito de ter cometido um assassinato no Pará. O Basílio Magno, como a gente viu no bloco anterior, está na cidade, ao vivo com a gente. Antes de falar sobre o hospital de campanha, ele passou na delegacia e pegou essas informações. Basílio, o que aconteceu com esse rapaz? Como que ele foi preso? Que crime ele teria cometido no Pará, hein, Basílio? Conta pra gente. Oi, Nolan. Boa tarde pra você mais uma vez. Boa tarde a todos. Olha, esse homem de 36 anos, ele foi preso ontem à noite pela polícia militar aqui de Itapetininga. Ele tinha um mandado de busca, um mandado de prisão em aberto. Ele é do estado do Pará, estava foragido, inclusive foi detido, foi levado para a delegacia de investigações gerais. Ele teria cometido um assassinato. Ele estava sendo procurado pelo assassinato de uma pessoa envolvida no movimento dos Sem Terra, lá na região do Pará. Inicialmente, havia suspeita de que ele tinha participado do assassinato da freira Dorothy Steng, aquela freira americana que foi morta no Pará no ano de 2003. teve grande repercussão. Mas eu conversei com o delegado responsável pela prisão e pela investigação desse suspeito aqui em Itapetininga. E o delegado titular da DIG, ele falou a respeito dessa prisão, como que esse suspeito veio parar aqui em Itapetininga. Vamos ouvir. Ele alegou que assim que saiu o mandado de prisão dele, ele primeiro fugiu do estado do estado do Ceará, ficou na cidade de Fortaleza, depois veio para Itapetininga para trabalhar na construção civil. Não quis inclinar como que ele veio parar aqui na cidade de Itapetininga, não afirmou se tinha parentes ou amigos aqui, só falou que estava trabalhando na construção civil e há quatro anos que ele estava aqui na cidade. A polícia militar chegou nele por uma denúncia, ele exibiu os documentos falsos, foi trazido para o antão policial, foi feita aquela confrontação de digitais e tudo mais, constatado que o nome dele verdadeiro é esse que está considerando o mandado de prisão. Agora esse suspeito continua detido, ele vai ser encaminhado a um presídio aqui da região e posteriormente ser removido aí para o estado do Pará. Vai depender aí de um pedido da justiça. Agora os trâmites burocráticos para que ele seja devolvido ao estado de origem. Eu volto com você no estúdio, Nolan. Tá ótimo, Basílio, obrigado pelas suas informações, parabéns aí à polícia de Itapetininga pela prisão. Bom trabalho para você por aí, Basílio.